Música 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 Então vamos ao seu adversário Ele que representa a equipe Luciano Fight Team Recebou o vôlei vermelho Música 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 Obrigado. 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 Muito bem galera, chegamos ao final de mais um combate E após os três aulas de dois minutos Os atos decidiram, por decisão Dividida, o vencedor é o atleta do core Azul O vencedor é o vencedor